O incêndio começou por volta das 8 horas da noite. Mesmo com as equipes do Corpo de Bombeiros, o fogo avançou para outros estabelecimentos. Pelo menos sete casas e um prédio residencial foram atingidos. Para tentar controlar as chamas, os bombeiros tentaram resfriar outras lojas próximas para evitar que o incêndio tomasse maiores proporções. A área de isolamento precisou ser ampliada para garantir a segurança de proprietários e moradores que estavam retirando objetos, temendo prejuízos. Toda a equipe do Corpo de Bombeiros de Imperatriz foi acionada para controlar o fogo, mas isso só aconteceu cerca de quatro horas depois. Na semana passada, outro foco de incêndio foi registrado na mesma loja, mas segundo o comandante Vilni Barbosa, não teve relação com o que aconteceu na noite de ontem. Ele ainda afirmou que a demora em acionar os bombeiros contribuiu para que o fogo se espalhasse por todo o prédio.